Que possamos sempre ter coragem para enfrentar e vencer qualquer obstáculo ou dificuldade que possam surgir em nossas vidas. Coragem não é a ausência de medo, e sim o domínio do medo, a resistência ao medo. Coragem não significa sempre rugir como um leão ou sentir-se o maior dos gigantes. Às vezes, coragem é aquela voz quieta no fim do dia dizendo, amanhã eu tentarei novamente.